Meu nome é Samira Aridi, irmã da Miraridi. O diagnóstico dela, há 11 anos atrás, foi mieloma múltiplo. Precisou fazer dois transplantes de medula, com quimioterapia, tratamento muito longo, extenso, difícil. E fuçando na internet, para poder ajudar a minha irmã. Eu conheci a Braga, que me deu muito apoio. Na hora eu estava muito preocupada pelo diagnóstico da minha irmã. E ela ia para o transplante, eu fiquei meia perdida na hora. Apesar da força, eu fiquei meia perdida. Onde eu conheci a Braga, fui me cadastrar, adorei o serviço da Braga. Tive muitas dúvidas, no qual eu liguei para a doutora Andréia, na parte jurídica, ela me tirou muitas dúvidas, me encaminhou para alguns lugares, que nem tudo a gente sabe, e serviços psicológicos também. Há cinco anos eu utilizo o serviço da Braga psicológico, terapia de grupo, terapia sozinha, e é muito válido, porque me ajudou muito. Em grupo, porque um com a experiência do outro, familiar, paciente, vai se ajudando. E o familiar precisa ter força para levar para o paciente. E a psicologia, quando a gente dá um trave na gente, a psicóloga sempre ajuda. E eu também precisei do serviço jurídico, para dúvidas, para pessoalmente me pegar um papel ou outro, que a doutora Andréia, inclusive, me atendeu muito bem, me tirou todas as dúvidas. Há 11 anos eu participo das palestras, dos eventos, conheci muitos médicos, muitos enfermeiros, as meninas da Braga, com os meninos, sempre estão dispostos a nos estender a mão, nos ajudar. Quando a minha irmã não pôde vir, eu venho me... E é uma recompensa para a gente ter pessoas do nosso lado, inclusive as minhas da Braga. E eu recomendo a Braga, gente, quem tiver dúvida, quem precisar de apoio, pelo site, pela internet. Eles têm um serviço muito lindo e maravilhoso, me ajudou muito. Eu como familiar, Samira, irmã da Amira, que são pessoas maravilhosas para a gente. E a gente... estamos tudo junto. Procurem a Braga em qualquer dúvida. E beijo, Deus ilumine muito vocês. Gratificação imensa. E beijo, Deus ilumine muito vocês.